Vim de gal andar e passei Pra não se aceito ler de um pé só Caí lá e já perdi, de trem fui pra polição Cadê minha paixão, pois vou te buscar Dona do meu coração Davi a Tijuca, parei em Madureira Mas que indecisão Fui lá pra Mineira, flutuando, parei Tô no mundo 23 Apaixonado, mas com funk Na cabeça, Rocinha e Morel Eu te amo, com palavras bonitas A gente vai levando Sintonia de amor, mágica vida É a fórmula certa dessa linda melodia Ela me apareceu E o erro de rua surgiu na minha vida Ela me apareceu Depois disso mudou minha vida Ela me apareceu Numa noite do fim Ela me apareceu E mudou a minha sintonia de amor Uau!